Abertura 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 Oi, meus amores. A senhora, eu estava com muita saudade de vocês. Está começando mais uma semana de aula. Hoje é segunda-feira. Mas, vamos fazer a nossa oração do dia para começar a aula. Mãozinha juntinha. Vamos agradecer. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Agradeço pelo meu pai, minha mãe, meus coleguinhas, minhas professoras e minha família. Amém! Vamos cantar a musiquinha do dia? Hoje é segunda-feira, né? Vamos lá? Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Quantos dias da semana tem? Quando um se vai, logo o outro vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Sexta e sábado, sete dias que a semana tem? A semana tem sete. Tem sete dias, né? Olha que tantas borboletas aqui em cima da mesa da tia Rosilda, né? Vamos cantar a música da borboletinha? Vamos! Vamos! Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a marinha. O tipo de treinar de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E o borboletinha está no fogão, fazendo macarrão para o seu irmão. O tipo de treinar de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem! A aula de hoje é sobre as borboletas. As borboletas, elas vivem num jardim, mas também vivem outros animaizinhos. Olha aqui, ó. Além da borboleta, também vivem as formigas, o caracol, a joaninha, a abelhinha e os grilos. Mas também tem outros animais que vivem também lá, bom? Você vai ver essas figurinhas no final do seu livro, no livro de apoio, que a mamãe pode tirar e fazer a brincadeirinha do jogo da memória com você, tá bom? Vou colocar aqui os animaizinhos. Pronto! Vou contar uma historinha sobre uma borboletinha bem branquinha. Mas pra mim contar a historinha da borboleta bem branquinha, vamos cantar a musiquinha pra iniciar a historinha? Vamos lá? Dedinho assim. Vamos começar. Uma historinha eu vou contar, ela é pequenina igual a polega. E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trerê-re-re-tarará, trerê-re-tarará. Era uma vez, no jardim, onde tinha muitas borboletas, vivia também uma borboletinha branquinha. Mas ela era tão tristinha. Ah, a borboletinha estava tão triste. O camaleão, que é muito esperto, percebeu a tristeza da borboletinha e foi lá na borboleta branquinha. Oi, dona borboleta. Olá, seu camaleão. Por que você está tão triste? Ah, seu camaleão, as minhas outras irmãs são tudo de uma cor tão bonita, tão vibrante, tão coloridas. E eu sou assim, tão branquinha. Aí o camaleão, pensou, como ouvido, com aquela tristeza da borboletinha branquinha, pegou e disse. Dona borboleta, eu também gosto de mudar de cor. Ó, quando eu quero ser vermelho da cor do morango, eu pego e me pinto. Tem momento que eu quero ficar amarelo da cor do sol, eu vou lá e me pinto. Tem momento que eu quero ficar azul como o céu, aí eu vou lá e me pinto. Mas tem momento que eu quero ficar escondidinho no mato, então eu vou lá e me pinto de verde. Você gostou das minhas cores, borboletinha? Ai, eu gostei. Você quer também que eu pinte você? Sim, eu quero. E qual é a cor que você quer? E ela logo gritou. Todas, eu quero todas. Hum, você quer todas as cores? Sim, o camarilhão foi lá pegar as cores para ela. Hum, eu vou pegar o amarelo, cor do céu, do sol e vou pintar amarelo. Hum, vou pegar o vermelho da cor do morango. Hum, vou pegar o azul da cor do céu. Vou pintando o de azul. Vou pintando o de azul. Hum, 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 hum. Agora, está faltando só o verde da cor do mato. O verdinho eu vou colocando. O verdinho eu vou colocando. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Terminei de pintar. A borboletinha, quando viu as suas asinhas... Ah, ah, ela ficou muito feliz. Ah, eu estou tão colorida. Eu estou tão feliz. Nossa, a borboletinha estava muito feliz voando pelo jardim. E o seu camaleão ficou muito feliz por ajudar ela. E eles viraram bons amigos. E ela viveu feliz para sempre. Muito bem. Viu como é bom ter amigos? Amigo é para esse momento. Quando mais precisa, ele está lá e ajuda. Né? Hum, agora tem essa lagartinha aqui. Vocês estão vendo essa lagartinha? A lagarta também quer virar uma borboleta. Mas qual será a cor que a lagartinha vai virar? Ah, a dona lagartinha vai entrar no seu casulo. Hum, entrando. E ela vai cochilar. Eu vou dormir um pouquinho para virar uma linda borboleta. E ela foi passando o tempo dentro do seu casulo, dormindo, dormindo, até que chegou o momento dela sair do casulo. Qual será a cor que a dona lagartinha vai virar? A lagartinha virou uma linda borboleta azul. Olha que linda. A lagartinha, ela saiu do casulo, transformada em uma linda borboleta azul. Olha que linda. É, ela está muito bonita. A tia Rosita vai colocar no nosso grupinho de atividade a historinha da borboletinha azul. Combinado? Falar em atividade. Hoje, atividade é sobre a borboleta. Aqui, o seu livro está pedindo para você pintar a sua mão com tinta e fazer as asinhas. Só que se você não tiver tinta na sua casa, não tem problema. Você pode usar outro tipo de material. Você pode desenhar a sua mãozinha e depois pintar com lápis de cor, pode colar papelzinho picadinho colorido, tá bom? Pode pintar com canetinha ou até mesmo fazer uma tinta caseira que é muito legal. Hum, eu vou colocar também no grupinho uma receita bem bacana de como fazer essa tintazinha caseira, tá bom? É muito legal. Vocês vão amar. Não esqueça de fazer o seu nomezinho aqui, ó. Combinado? Peça a mamãe. Mamãe, a tia Rosita disse que eu tenho que fazer meu nome aqui em cima, mamãe. Certo? Pronto. Vou ficar aqui realizando a minha atividadezinha aqui da borboletinha e aguardando você realizar a sua aí, tá bom? Beijo da tia Rosilda e até a próxima aula. Tchau!